Boa tarde a todos, sejam muito bem-vindos. Eu sou Mariela Rocha, em nome do LACNIC, dou as boas-vindas a todos a este webinar chamado O que eu posso encontrar no evento? O webinar será realizado pela gerente de desenvolvimento e cooperação, Laura Kaplan, e também com uma contribuição sobre propostas de políticas que podemos ver no próximo Fórum de Políticas, Público de Políticas, em LACNIC 41. Franco Cabrera vai estar encarregado disso porque ele é o nosso assistente em políticas. Lembramos, como viram no vídeo inicial, que este webinar está sendo gravado e vocês poderão ter acesso à gravação nos próximos dias. Além disso, podem escolher o idioma da sua preferência na parte de baixo da tela da plataforma. podem escolher ouvir em português, em inglês ou em espanhol. Estão convidados a fazer todas as perguntas que considerem necessárias durante todo o evento, já que no final teremos um tempo para responder a essas perguntas. Para fazer isso, também vão à parte inferior da tela e vão à parte de perguntas e respostas ao Q&A. Sem nada mais acrescentar, duas boas-vindas aos meus companheiros, Laura Kaplan e Franco Cabrera, para dar início a este webinar. Laura, com a palavra. Muito obrigada, Mariela. Sejam todos muito bem-vindos. Vou projetar aqui a minha apresentação. Um segundo, para que se veja bem. Muito bem. Como a Mariela dizia, eu sou Laura Kaplan, gerente da área de desenvolvimento e cooperação do LACNIC, e eu mantei esta apresentação chamada O que eu posso encontrar no LACNIC 41? O propósito deste webinar e desta apresentação é informar aqueles que nunca foram ao evento queiram saber mais o que vão encontrar lá. Então, já vão ter uma melhor ideia para poder participar, seja presencial ou remotamente no LACNIC 41. Gostaria de começar dando um passo atrás. Antes de falar do evento LACNIC, falemos sobre o que é o LACNIC. Eu imagino que todos os que estão ligados aqui no webinar devem ter uma ideia, já chegaram até aqui, mas não custa nada voltar a dizer o que é o LACNIC, para entender tudo sobre aquilo, tudo que vem depois. O LACNIC é o registro de endereços da internet para a América Latina e Caribe, faz parte do ecossistema dos rios, registros regionais, é uma organização sem fins de lucro, sediada no Uruguai, fundada no ano 2002, e é a organização responsável pela locação e administração dos recursos numéricos da internet. O que quer dizer isso? O que o LACNIC é quem centraliza essa tarefa para toda a região da América Latina e do Caribe. Além dessa função central que tem de alocar e administrar os recursos numéricos, tem outras funções, também como desenvolvimento de capacidades para fortalecer a construção de uma comunidade técnica, também gera atividades, iniciativas de cooperação entre organizações, e algo que é muito importante e que nos dá uma ideia do que depois vai ser contado pelo Franco é a alocação dos registros numéricos, que é feita através de um processo de desenvolvimento de políticas. Esse processo nos permite administrar, segundo o que diz o Manual de Políticas, que é um documento que todos podem participar da construção desse manual. Este é um panorama geral, o LACNIC, então, é uma organização sem fins de lucro, é o registro regional encarregado da alocação e administração de registros numéricos e também é mais do que isso. O LACNIC tem uma visão e uma missão que são mais amplas do que apenas a administração dos recursos numéricos, principalmente a construção de uma comunidade regional para uma melhor internet global. Para o LACNIC, é fundamental liderar a construção permanente desta comunidade regional, fortalecendo as capacidades tecnológicas e a pesquisa aplicada para desenvolver uma internet estável e aberta. tendo dito tudo isso, entendendo bem o que é o LACNIC e o que o LACNIC faz e qual é a sua missão e a visão mais ampla do LACNIC como organização, vamos agora entender o que é o evento do LACNIC. Para começar, o evento do LACNIC é uma conferência, uma conferência da internet, uma das mais importantes em termos regionais. Como eu dizia, nós somos a organização encarregada dessa administração de recursos para toda a região América Latina e Caribe. Ligando com o que falamos sobre a missão e a visão, essa conferência, este evento, é o encontro desta comunidade técnica para a construção de capacidades e relacionamentos. É um espaço, uma semana de eventos, onde nos encontramos com a comunidade técnica, e nos encontramos pessoalmente numa cidade, num lugar, num país, para compartilhar experiências e fortalecer nossas capacidades. É também o espaço de capacitação técnica. O evento LACNIC é uma plataforma através da qual nós recebemos capacitações, capacitações hands-on em temas de operação de rede, segurança e gestão de recursos numéricos. além de ter uma semana inteira de conferência e encontros e capacitações técnicas, o evento LACNIC é uma plataforma que permite o debate sobre políticas que depois vão fazer parte do manual, portanto, serão parte da forma de administração dos recursos numéricos pelo LACNIC. Também se discutem normas, regulamentações, se conversamos sobre novas tecnologias, boas práticas e tudo o que afeta o desenvolvimento da internet em geral. Como eu dizia, este, em grandes pinceladas, é o evento do LACNIC, mas vamos ver o que vamos encontrar lá. Eu chego lá, eu me conecto, vamos ver quais são essas pistas, esses espaços em geral que constituem o evento do LACNIC. Em primeiro lugar, é uma plataforma de encontro, é um evento híbrido, mas tem cinco dias de atividades presenciais numa cidade de um país da América Latina e do Caribe, que é a nossa área de atendimento. Além dos cinco dias de evento do LACNIC, nós temos também sete reuniões paralelas, nós bancamos outras reuniões que acontecem paralelamente e são reuniões de outras organizações do ecossistema. Este encontro faz com que esse espaço seja muito importante para todo o networking social e profissional, além das capacitações técnicas, também temos uma feira comercial que faz parte do evento, temos os intervalos para café, outros espaços sociais e durante esses espaços podemos visitar os estandes. Nesses cinco dias de evento, temos as capacitações técnicas em geral, dois dias muito fortes, segunda e quinta, onde damos os tutoriais. No LACNIC 41, teremos oito tutoriais diferentes sobre diferentes tópicos. IPv6 only, interconexão, vamos falar também sobre segurança de roteamento, automação, e validação de origem, sistemas autônomos, uso do MILACNIC, para os que são membros do LACNIC, vocês devem conhecer MILACNIC, vão então ter acesso a esses tutoriais para uso do MILACNIC. Também sobre desenvolvimento de políticas e todos eles são organizados de forma prática, ou seja, hands-on, para que possamos implementar esse conhecimento com tutores especialistas em cada tópico e são referências da indústria. Gente que sabe muito que vai participar do nosso evento para compartilhar esse conhecimento. Falamos da capacitação técnica, do encontro, é um espaço de debate, de construção de conhecimento, temos também painéis, oradores, pessoas que apresentam trabalhos técnicos no evento de maio, que é o próximo evento que vem, que é o MILACNIC 41, tem um teimoso fórum técnico com 20 apresentações sobre temas atuais, palestrantes que geraram, que criaram um trabalho, um paper, fizeram uma pesquisa e vão apresentar seus resultados durante os cinco dias do evento. O Tracto de Desenvolvimento Políticas, isso que eu já fui antecipando, mas vamos aprofundar mais adiante, é um processo de desenvolvimento de políticas, que é um processo feito de baixo para cima, é bottom-up, é um mecanismo que habilita que qualquer pessoa, permite que qualquer pessoa que não precisa ser membro, qualquer pessoa da comunidade pode apresentar propostas que modifiquem as regras por meios das quais LACNIC e os outros registros alocam e registram os recursos numéricos na internet, são discussões abertas para todos os participantes que estiverem interessados e as regras são definidas por consenso. Neste fórum, os autores da comunidade vão apresentar sete propostas de políticas. Finalmente, o que também é muito importante, por ser a base do evento de maio que temos no ano de 1941, é a Assembleia de Associados ou Membros. Nós nos baseamos nos membros e temos 12.700 organizações membros neste momento que são as que tomam as decisões de governo da organização, elegem os membros da diretoria e participam desta Assembleia onde se apresentam não só os resultados do ano anterior, mas também outros temas que precisam ser revisados pelos membros presencialmente durante o evento. vocês podem encontrar esta agenda na página web do LACNIC. Simplesmente, achei interessante trazer aqui para que visualmente vocês conhecessem o que faremos nos cinco dias de evento. Começamos na segunda, terminamos na sexta, temos diferentes atividades que apenas acabamos de comentar, segunda-feira temos tutoriais que vão com muita força abordar a capacitação técnica, depois temos reuniões também para novos participantes, aqueles que se aproximam pela primeira vez do evento, saibam que é uma das sessões mais recomendadas para saber como aproveitar esse evento ao máximo. Contei também que teríamos eventos paralelos, vocês podem ver aí o LACPIRIN Forum, é um evento paralelo ao evento do LACNIC, também na segunda-feira. Na terça, fazemos a abertura oficial do evento e nessa abertura, além das formalidades, teremos um painel sobre internet de satélite e também as apresentações dos nossos palestrantes, continuamos com o fórum do LACNIC, depois vamos ver na quarta, o fórum público de políticas e a assembleia geral com as organizações membros do LACNIC. na quinta-feira também temos fórum técnico, teremos este evento especialmente um Caribe No Day, que é uma sessão especial com tópicos interessantes, especialmente para o Caribe. Na sexta-feira, que é o último dia, mas não por isso menos importante, temos apresentações de trabalho sobre medições na internet e uma sessão muito interessante que virá depois da hora do almoço, onde vocês podem ver que diz internet no Panamá, presente e futuro, especificamente dirigida a operadores locais e aborda desafios e questões de destaque no país que vamos visitar. Então, a internet é no Panamá, neste caso, porque estaremos lá, mas já estivemos na Bolívia, na Colômbia, no México, dependendo do país que visitamos. Também dizia que é um espaço de networking, encontros sociais, coquetel de boas-vindas, evento social, vamos ter alguns intervalos e almoços que também servem como espaços de conexão. Alguns dos tracks sugeridos ou de destaque da agenda, como eu dizia. Vamos aproveitar aqui a segunda-feira para estarem em contato. Aqui participam especialistas, aqui, por exemplo, no papel da internet de satélite na conectividade regional. Na quarta-feira, teremos aqui a Fair Share, algo que é muito importante e que começou no evento anterior no Brasil. vamos continuar a conversa que começamos lá. Vamos comemorar 20 anos do nosso programa FRIDA, um programa de fundos, financiamento, que dá apoio a subsídios e prêmios para organizações que estejam trabalhando em algumas questões que podem ser de pesquisa ou outros tópicos aplicados à construção da internet. Faremos uma trajetória da evolução tecnológica dos últimos anos e uma vamos olhar para os próximos 20 anos. Nessa quarta-feira será também, teremos também o Fórum Público de Políticas, depois a Assembleia, na quinta-feira, mais componentes técnicos e as medições da internet na sexta-feira. Quando vocês entrarem na agenda, vão poder fazer, vão poder clicar lá e ver, acessar o nome dos apresentadores para poder escolher os que participam para acompanhá-los. Aqui, vou oferecer a palavra a Franco, ele é assistente de Políticas, nós acreditamos que é importante que ele nem conheça as questões gerais do evento, que conheçam especificamente esta parte, que é muito importante para que a comunidade participe, não precisam ser membros, e vão conhecer sobre o processo de desenvolvimento de políticas e quais as políticas que vamos tratar no evento o LACNIC 41 em Panamá. Boa tarde, obrigado, Laura. Como a Laura referiu, o processo de desenvolvimento de políticas, que também chamamos PDP, é um processo de colaboração em aberto à comunidade que visa criar e modificar as políticas que o RIR aplica na região. Ele começa quando alguém identifica a necessidade sobre a alocação, o uso de recursos da internet na região, pode ser os endereços de PV4 e PV6 e assim por diante. A partir daí, é gerada uma proposta de política que é aberta para discussão pelo resto da comunidade. Como é que discutimos? essa discussão ocorre em dois âmbitos, na lista aberta para discussão de políticas e no Fórum Público de Políticas que se realiza nos eventos do LACNIC. O próximo Fórum vai ser na quarta-feira, dia 8 de maio, na reunião do LACNIC 41 que estamos referindo. Eu acho que Mariela nos apoia com alguns dados adicionais no bate-papo. O que é fundamental neste processo é o conceito do consenso. O que é o consenso? É a medida que os moderadores usam para determinar se a proposta foi aceita ou não pela comunidade. O consenso não é determinado por meio de uma votação, o que é avaliado é a aceitação da proposta. Para quem não sabe, os moderadores são pessoas que foram eleitas pela comunidade para ter esse papel de moderadores do processo de desenvolvimento de políticas. Os moderadores atuais são Marcelo Orbiscai da Argentina e Sérgio Rojas do Paraguai. Bom, também gostaria de referir, como vocês podem visualizar na parte inferior do slide, o que significam as diferentes etapas do processo. Temos seis etapas, como podem ver. Primeiro, temos a discussão inicial, aí é onde a proposta é realmente discutida. Essa etapa tem uma duração variável, porque o mínimo é oito semanas, mas também o máximo tempo que venha a ser necessário para que uma proposta possa ser apresentada no forão de políticas, como o que vamos ter em maio no evento. Então, depois da etapa de discussão inicial, os moderadores vão determinar o consenso, vão estabelecer o seu consenso, que eu já defini, também referi com quem são os moderadores, e tem duas semanas para estabelecer se a proposta chegou ao consenso ou não. Se atingiu esse consenso, tem uma etapa de últimos comentários. O que quer dizer isso? A proposta pode ser discutida por mais quatro semanas pela comunidade para referir questões que não foram levadas em conta na discussão inicial ou alguma coisa que tenha sido esquecida. Depois, mais uma vez, depois do período de últimos comentários, os moderadores têm um segundo período de avaliação do consenso e, mais uma vez, se ela atingiu o consenso, passar para a próxima etapa, que é a da ratificação pela diretoria. Aí, a diretoria vai resolver se a proposta é ratificada ou não. Se a diretoria ratificar a proposta, então, passa para a última etapa, que é a implementação. Se não for ratificada, então, volta para a discussão ou é abandonada pelo autor, dependendo do caso. Não sei se... Será que vocês têm alguma pergunta até agora? Não sendo assim, podemos passar para a leitura das propostas que serão apresentadas no próximo fórum. Então, vamos continuar. Para este fórum, teremos sete propostas. A primeira das propostas é identificada como LAC-2023, traço 3, versão 2, considerações para declarar uma proposta com o abandonado. Em resumo, elimina a função dos moderadores de resolver se a política é abandonada e o LAC-NIC assumiria a responsabilidade de determinar se ela passa para o estado de abandonada depois de 12 meses de inatividade. Depois temos a segunda proposta, LAC-2023.4, versão 2, se denomina gestão de recursos herdados, estabelece requisitos mínimos para o uso dos recursos legados ou herdados e define medidas para recuperação no caso de descumprimento. Também propõe que a diretoria possa suspender os serviços dos recursos herdados. A terceira proposta é a LAC-2023.6, versão 2, exceção especial para provedores de infraestrutura crítica global e permite exceções para operadores de servidores raiz de fora da região do LAC-NIC para operar o serviço raiz de DNS e NCAST global. Vamos ver agora a proposta número 4, que é denominada transferências temporais, é a LAC-2023.7, versão 2, e possibilita as transferências temporárias, além das que já existem de transferências definitivas de IPv4 com condições específicas para cada tipo de transferência. A quinta proposta é a LAC-2024.1, versão 1, que se chama Introdução de Propostas no PDP, que altera o procedimento de encaminhamento e revisão de propostas de políticas. A sexta é a LAC-2024.2, versão 1, que se denomina procedimento de apelação, que redefine o processo de apelação do LAC-NIC, estabelecendo prazos específicos de um comitê de apelação para resolver discordâncias. E a sétima e última é a LAC-2024.3, versão 1, que se denomina o uso dos recursos por terceiros autorizados pelos destinatários, e a proposta possibilita que os ISPs ou usuários finais possam autorizar terceiros a usarem os endereços IPv4 atribuídos a esses destinatários pelo LAC-NIC. É tudo quanto às propostas que serão apresentadas no próximo Fórum Público de Políticas. Esse é o resumo que nós montamos de cada uma das propostas. No entanto, se vocês querem conhecer em maior detalhe para participar da discussão, na lista ou no fórum, vocês podem entrar no site politicas.lacnic.net e visualizarão toda a lista de políticas que temos em discussão. Muito obrigado. Obrigado, Laura. Obrigada, Franco. Quero encorajá-los a que tomem nota das perguntas que vocês têm sobre este assunto. e no final do webinar vamos ter um espaço para analisá-lo. Poderemos voltar na apresentação, se quiserem que aprofundemos nos tópicos. Eu vou avançar um pouco para continuar a falar sobre o evento e lhes contar sobre mais algumas atividades ou eventos paralelos. Como eu falei, o evento do LAC-NIC não acontece sozinho. Não é só a conferência do LAC-NIC, mas também temos uma... De fato, é uma plataforma de encontros que possibilita que outras organizações ou ecossistema façam suas próprias atividades ou reuniões. Então, neste evento em Panamá temos sete espaços específicos que vou contar. Alguns são por convite, mas também tem outros que podem ser... É bom que você saiba o que ocorre, que vocês estão convivendo com ele, no mesmo local. Temos primeiro o LAC-Peating Forum, que é um evento aberto, mas tem uma capacidade máxima entre 150 e 200 pessoas e a capacidade máxima para o LAC-Peating Forum e tem um cadastro separado. Se entrarem no site do LAC-NIC 41 e entram na atividade, poderão se cadastrar para participar sobre assuntos de peering. Temos também o Seminário de Governança da Internet, que é um espaço fechado, se a participação é por convite e é mais específica para questões de regulamentações, governança, coisas que escapam um pouco das conversas mais técnicas que temos em outros âmbitos. Teremos o Workshop Comercial Técnico e Legal de LAC-TLED, que é para os membros da organização, a conferência LAC-CCIRTE, que é sobre tópicos de segurança, que é fechada, mas se alguma das pessoas que está assistindo hoje, está envolvida nas questões de segurança, poderá entrar em contato com alguém do staff do LAC-NIC. Também, eu referia que vamos ter um dia inteiro compartilhado com o Caribe Nog, que é a organização de operadores de rede do Caribe, e vamos conversar sobre assuntos que atingem especialmente os países do Caribe, e também fazendo paralelismos com algumas questões da região em geral. A reunião vai ser muito interessante, e vamos também aproveitar para tê-los durante o evento e conversar em outros âmbitos com as pessoas que participem do Caribe Nog. Também tem a Assembleia dos Membros do LAC-X, uma organização de assuntos de interconexão, que terão sua assembleia durante o evento do LAC-NIC e com a TELCA, que é uma outra organização que vai ter uma reunião que também é fechada só por convite. Bom, para começar a encerrar a nossa apresentação, mas não quero deixar de referir isso, porque também é muito importante, são os espaços sociais e de networking. A gente não vai apenas para aprender no evento do LAC-NIC ou para assistir às palestras, mas vamos, porque é uma excelente oportunidade para encontrar, nos encontrar com colegas, com pessoas que oferecem coisas interessantes, soluções tecnológicas na feira comercial, serviços que podem ser interessantes. Então, temos muitos âmbitos de networking no evento. Para começar, o que é mais simples são as pausas para o café, que são um espaço para reuniões informais. A mesma coisa, os almoços são dentro do centro de convenções, quem participa presencial, vão ter o almoço incluído ao longo da semana no centro de convenções e são excelentes oportunidades para se encontrar com pessoas interessantes e conversar. Na feira comercial tem 20 estandes neste evento e temos os patrocinadores, as pessoas que estão atendendo os estandes e vocês podem se aproximar para terem informações, para fazer reuniões e o LACNIC também está na feira comercial porque entendemos que vocês podem querer conhecer um pouco mais sobre os serviços do LACNIC. Então, o staff estará em diferentes horários atendendo e conversando com os participantes do evento. Tem duas instâncias sociais, à noite, na segunda-feira temos o coquetel de boas-vindas e na quarta temos o evento social. todos os eventos sociais eles requerem que a gente se desloque dos centros de convenções para o hotel até o evento e temos também uma ferramenta híbrida que é online que é o Conectar uma ferramenta de networking. Para usar a ferramenta é importante ter-se cadastrado no evento independentemente de vocês participarem de forma virtual ou presencial mas tem que estar cadastrado e dessa forma poderão contatar outras pessoas registradas e poderão encaminhar um e-mail entrar em contato e poderão se contatar com quem vocês queiram conversar. Também usamos a ferramenta Zoom eventos que é importante para quem participa apenas online poderá também entrar em contato e conversar com as pessoas conectadas no evento. Como somos uma comunidade grande já somos uma comunidade muito grande hoje temos mais de 1.100 pessoas cadastradas para o evento e nós procuramos que todos estes espaços atividades que o LACNIC organiza sejam atividades livres de todo tipo de situação um pouco confortável para qualquer participante para qualquer pessoa da comunidade e não temos um código de conduta que aplica a toda a comunidade do LACNIC e a todas as atividades que a gente realiza tanto de forma presencial como de forma online. O código de conduta estabelece o comportamento esperado pelos participantes de nossas atividades e também descreve as condutas que não serão aceitas na nossa comunidade. Há um comitê de ética que é um comitê para a interpretação do código para cuidar das denúncias e no caso de que ocorra alguma situação e tem um grupo de referentes de confiança que são pessoas do staff e da comunidade que podem cuidar de situações que ocorram em loco ou levando informações sobre o processo de denúncia ou os casos nos quais uma pessoa se sinta atingida e queira primeiro conversar com a pessoa de referência. É preciso ler e aceitar o código para se cadastrar no evento. Se vocês não aceitarem o código não poderão fazer a inscrição. Esse é o site. Então, nós encorajamos vocês para lê-lo e conhecerem. Finalmente, depois de tudo que nós dissemos, todas as pessoas que receberam devem estar querendo se registrar no evento para não perdê-lo. Para se registrar, entrem na página do LACNIC, vocês têm o link na tela, link do LACNIC 41, na parte do registro, podem escolher para participar presencialmente, se são do Panamá ou se vão viajar para lá, ou de forma online pela plataforma Zoom. Há alguns benefícios de isenção de matrícula para alguns grupos e organizações. aqueles que estiverem ouvindo e forem membros de uma organização, por exemplo, sabem que são patrocinadores do evento, são palestrantes, são membros do LACNIC ou parte do staff de alguma organização do ecossistema, como as que aparecem na tela. Ou se tem algum convite por alguma questão especial. Registro tipo online não tem nenhum custo. Bem, aqui eu paro para ver se há consultas, perguntas. Sim, temos consultas, temos três até agora, se você estiver de acordo, posso fazer essas perguntas. A primeira vem de Raquel Gabi Vasquez Hermoso e ela pergunta, é possível participar no seminário de governança da internet? Raquel, vai depender qual é a sua ocupação, de que organização você vem, acho que você não teria nenhum problema, você pode entrar em contato com a equipe de relações estratégicas, mas é bom saber que são questões que podem não interessar tanto, segundo o lugar onde você estiver trabalhando. Então, eu sugiro que você deixe o seu contato aqui no chat ou de forma privada e nós coordenamos. Bom, eu vou me encarregar disso, também quero contar para a Laura que a Raquel diz que é do AISOC do Panamá. Claro, perfeitamente. Então, Raquel, antes de terminar este webinar, eu entro em contato com você para te passar os contatos de relações estratégicas. Continuo, então, com a próxima pergunta. Rossani diz, para os advogados, podem explicar melhor as atividades das quais podemos participar? Para quem? Para advogados. Volto um pouco para trás para falar com os advogados. Eu entendo que os tutoriais talvez sejam muito técnicos e talvez não sejam de especial interesse para eles, para as pessoas que têm uma visão mais ampla e estão mais focados nas regulamentações, por exemplo, nós temos na quarta-feira de manhã duas sessões muito interessantes. Uma sobre evolução tecnológica da internet e a outra é o painel sobre fair share. Esses dois espaços são muito interessantes e, por outro lado, também recomendo na quinta-feira à tarde, no final do dia, vamos ter um policy briefing e também fará uma apresentação de tópicos já mais ligados a questões regulamentares. Então, talvez, tenhamos que ver se algum trabalho apresentado no fórum técnico também está relacionado, sei que algum sim tem um perfil mais desse tipo. E depois, aqui no último, no final, o internet em Panamá presente e futuro também vamos falar sobre questões que lhe interessam, com certeza. Laura, nós temos mais uma pergunta do Simão Pérez Córdova, que diz assim, vocês vão ter hackathon nesta versão? Sim, temos um hackathon. Muito boa pergunta, porque eu não mencionei, eu esqueci de contar, teremos um hackathon sobre DNS que vai ser lançado na segunda-feira de manhã e vão trabalhar durante toda a semana, e na sexta-feira obterão os resultados. Sim, teremos um hackathon. Muito bom. E finalmente, temos aqui a Mauri que diz, no meu caso, eu vou representando onde o TEL vou de Honduras a Panamá por questões de voo da companhia aérea. Eu chego no dia 6 e volto no dia 10. Eu não vou estar no final do curso. Sinto muito. A Mauri nos conta isso, nós também sentimos que você tenha que ir embora antes. Enfim, há muitos dias e muitos espaços para participação. Então, a sugestão é aproveitem ao máximo o tempo que estiverem lá, com certeza vocês vão poder voltar mais adiante. Milton pergunta se temos estacionamento no evento. Que boa pergunta, eu não sei. A menos que a Adriana esteja, a Adriana Ribeiro, se estiver conectada e se estiver ouvindo, talvez possa nos responder. Vamos ver. Não, não está respondendo ainda. O hotel tem estacionamento, sim, diz Thomas Lynch no chat. Comentou que tem estacionamento. Sim, no centro de convenções. É verdade. Pronto, temos a resposta a essa pergunta do Milton. Essa pergunta já foi feita. Rosalind diz que também quer participar do seminário de governança da internet. Laura já respondeu, vai depender da organização com a qual você esteja, a qual você pertence. E a Mauri está agradecendo pela informação. Essas seriam todas as perguntas que nós temos até agora. Aqui temos mais uma de Marvin Alvila. Pergunta se o registro é no dia domingo, é no domingo? Acho que ele, sim, está perguntando quando abre o registro. Sim, a partir do domingo, das quatro da tarde, no domingo, aqueles que estiverem lá no Panamá podem se aproximar e fazer o registro no próprio dia domingo. Não precisam esperar até a segunda. Muito bem. Se não aparecer mais nada, aqui temos outra. Muito interesse. De Gerardo Martínez Cruz, dizem, oi, eu trabalho no IFT do México. Também estaria interessado no seminário de governança da internet. Nossa, quanta gente interessada na governança da internet. Esse é um bom dado para nós também. claro que sim. Obrigada por manifestar os seus interesses. E a resposta é a mesma que eu dei para a Raquel. Entrem em contato particular conosco, privado conosco. o que nós faremos agora é... Bom, mandem um e-mail para o meu endereço. Eu digo para aqueles que fizeram as perguntas, que me mandem um e-mail. eu envio, então, as consultas sobre a participação do seminário de governança da internet. Então, mariela.lacnic.net é o meu e-mail. Escrevam para esse e-mail. Aparece no chat. Essas são todas as perguntas, Laura, e com isso nós estaríamos terminando. Um segundo, apareceu uma mais, de uma pessoa nova. Moisés Ortiz, saudações, eu sou novo no evento e eu gostaria de saber quais são as atividades recomendadas para mim. Eu sou da área do networking. Atividades para networking, irmão. Se você vai estar participando lá em pessoa, no Panamá, é fundamental que você esteja nas reuniões novas participantes, segunda, oito e meia da manhã. É cedo, mas é muito bom para entender como vai ser o evento. na segunda, teremos algum tutorial que pode ser interessante. Todos os tutoriais são realmente muito interessantes na segunda-feira, inclusive aqueles que têm a ver, aqueles mais técnicos e também os que têm a ver com o registro. E aconselho que você participe do fórum técnico, nos dois dias de fórum técnico, na terça e na quinta, entre na página, veja na agenda os títulos das apresentações e assim você pode anotar os horários das apresentações que podem me interessar. E, finalmente, a Ana Miller nos pergunta, que também é muito boa, os convidados que tenhamos alguma alergia alimentar, nós podemos avisar? Nós temos pessoas com problemas de alimentação, sim, temos algum vegetariano, também, também, pessoas celíacas, tenho certeza que no formulário quando as pessoas se registram podem deixar essa informação. a Adriana diz que isso deve ser pedido com antecipação, escrevam a meeting arroba lacnic ponto net meeting arroba lacnic ponto net para saber com antecedência, sempre é bom que vocês se antecipem para não ter que resolvê-lo no último minuto. Perfeito. Aqui, estaríamos assistente anônimo fala vamos ter o evento RISE, Regional Internet Security Event, se for assim, onde posso me inscrever? Não, neste evento não vamos ter o RISE, vamos ter o LACS e o CIRT e neste evento específico não temos o RISE. Agora sim, concluíram todas as perguntas, você gostaria de fazer um encerramento? Vou deixar de compartilhar a minha tela. Bom, de fato, quero agradecer a todos, não apenas pela participação, mas por todas as suas perguntas e contribuições e aguardamos vocês, tanto de forma presencial como online. Esperamos que este espaço tenha servido para que vocês conheçam um pouquinho mais o evento do LACNIC. Muito obrigada a todos, boa tarde. tchau, tchau.